Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e você é o... Diego Pérez, da... Aquarium Monster Shop. E você? Cléber Lissar, da Foxweaver. É isso aí, galera, estamos em mais um vídeo aqui da nossa nova série ali, montando um aquário de enguias plantado. E a gente fez um vídeo lá com o Diego da última vez, a gente colocou aqui, já faz um tempinho aí. E agora a gente vai mostrar como é que tá a evolução desse aquário. E hoje a gente vai mostrar como é que faz a manutenção de um aquário plantado, também dar algumas dicas pra manutenção de enguias. E aproveitar e mostrar pra mim alguns peixinhos lá que foram colocados, né? Sim. Vamos lá? Então agora, bora pro vídeo. Vamos lá, então. Antes da gente falar sobre a questão da poda, como é que foi a evolução desse aquário, Diego? Faz mais ou menos um mês que a gente colocou os peixes. Cara, o aquário tá indo bem. A gente, na verdade, deixou até mesmo sem fertilização líquida agora nesse primeiro mês, devido a serem plantas principalmente radiculares, plantas que absorvem seus nutrientes principalmente pelas raízes. Então, a ponto de evitar um surto de algas maior, pelo aquário ainda tá novo, tá se desenvolvendo, são plantas de metabolismo lento, a gente não fertilizou liquidamente, porém manteve uma manutenção rígida de trocas da água pelo menos duas vezes por semana, cuidados básicos com o aquário. As plantas em si estão indo todas bem, estão desenvolvendo, não tivemos perda de nenhuma delas, nenhuma delas chegou a derreter. A gente já adicionou uma equipe de limpeza com alguns comedores de algas siamês, e adicionamos, na verdade, um baiacuzinho que a gente tava tentando salvar, que tava muito magrinho numa outra bateria. Então ele tá fazendo... Tá começando a ganhar... Tá fazendo companhia pras enguias. É isso, então a gente tava mantendo basicamente pelo substrato fértil da Pocket River, e pelo 2M de calça. Correto. Beleza. Então agora a gente vai fazer manutenção. Cleber, vamos lá. Primeira manutenção do aquário. Quais dicas básicas você dá e depois te mostram na prática cada uma delas pra gente fazer manutenção desse aquário. Olha, eu diria que é importante você primeiro baixar um pouco o nível d'água, pode até aproveitar pra usar uma pequena TPA de limpeza, mas só pra você poder lidar colocando a mão no aquário. Quando você tiver um nível mais baixo, eu recomendo primeiro podas retiradas de algas manuais, pra que depois, então, você colete com a rede o excesso de planta podada, e aí finalmente faça a sua TPA. Mas a TPA vem, na minha opinião, eu acho melhor, depois da limpeza dos vidros, dos truncos e das rochas, porque você vai esfregar e aquele excesso vai ficar na coluna d'água. Então a TPA retira tudo. Legal. E aí a gente vai começar a partilharizar essa aquária como agora, a partir de agora. Agora, 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 antes de você chegar, Thiago, eu tomei a liberdade já de tirar um pouco de planta aqui, porque a ideia é que eu vou tirar mais, porque senão as plantas vão tomar conta e não pode ter dó de passar a tesoura, porque senão desconfigura o layout. Então a gente vai, primeiro, fazer uma limpeza de plantas, fazendo podas em regiões que a gente acha que é importante pra manter o layout original. Legal. E aí a questão da fertilização, a gente vai começar a uma mais básica, vai ficar uma mais avançada, como é que vai ser? Como é um aquário de plantas de baixa demanda, então o ideal é a gente sempre fazer uma fertilização magra. Pra sempre, porque o aquário não exige tanto, mas com uma regularidade. Então duas vezes por semana, mais ou menos, usar MPK, usar micronutrientes, usar ferro, usar carbono orgânico, mas de fato, por ser um aquário de baixa demanda, apesar do tamanho, ele não vai a mesma quantidade de fertilização que iria num aquário com plantas de alta demanda. Beleza, vamos lá então. Antes da gente lá então começar a mostrar na prática, passar rapidamente, o Kleber tem um canal no YouTube, né, que a gente já mostrou no comecinho. Fala aí qual é o seu canal. E o pessoal que quer dicas de óculos faz a vida, não pode contar no geral, qual que é o canal? O canal é Potweaver Aqua. Simplesmente assim. Você coloca lá, tem um antigo, que é o maior, mas tem um novo que a gente tá reiniciando com dicas fantásticas, com produção bonita, bem legal. Vale a pena se inscrever. É isso aí. E Diego, a loja está se mudando, né? A gente tá mudando de localidade, estamos saindo aqui do Arthur Alvim, mas estamos nos mudando pro Belém. Um salão bem maior, 750 metros quadrados, onde a gente vai introduzir não só a parte de aquarismo que a gente já tem, vai introduzir a parte de água salgada, que você inclusive vai ajudar a gente. Sim. Vamos ter também algumas partes novas, que vão manter em segredo por enquanto até a parte de anúncio da loja oficial. Legal. A gente vai deixar na descrição do vídeo o endereço da loja, tá? De acordo com também o lançamento, vamos dizer assim. E vai estar tudo aqui se vocês quiserem. Tá, pessoal? Essa loja vai estar ativada até quando, mais ou menos, essa atual? Olha, a gente tá finalizando de desativar o salão de jumbos, terminando de transferi-los, então pode ser que a gente ainda fique aqui mais um mês, no máximo, um mês e meio, pra terminar de mover tudo pra nova, onde a gente vai fazer uma pré-inauguração depois de tudo instalado. Beleza. Pra quem tá vindo aqui ainda dá pra comprar coisas, né? Sim, a gente ainda tá atendendo, tá tirando dúvida, tá tendo animais pra venda, tem produtos também. Se necessário, for algum produto que por alguma razão já não tá mais aqui, basta chamar a gente no WhatsApp, que a gente traz pra vocês também retirarem aqui com a gente. É isso aí. Bora lá, então. Vamos fazer uma insinção. A inscrição do canal vai estar aqui nesse... Ah, ok. Bora lá, então, mostrar o passo a passo da nossa safada. E aí Vamos lá, Kleber. Então a gente já fez aí, você tirou um pouquinho de água, né? Primeira forma que você comentou. Segundo passo agora é começar a fazer as podas, certo? Exato. Fala o que você vai podar aqui e como é que você vai fazer esse processo. A gente mostra o pessoal na prática. Bom, a gente vai tirar, por exemplo, esses runners das equinodoros. Eu vou tirar, eu vou tirar, porque tá crescendo aéreamente aí, sem nada aqui também. Vou tirar. Vou tirar. Depois eu vou... Legal pra mostrar também que como foi bem, né? Como se alastrou tudo pelo substrato. Se alastrou, né? Apesar de ter ficado um tempão sem fertilizar, porque não precisava de fato, no começo, né? Mesmo assim, ela se alastrou bastante. Claro que agora entrou também a efetivização líquida. Mas aqui, isso tudo aqui vai sair. Vai sair também no canto das rochas. Algumas das plantas, por exemplo, as moitas de musgo vão ser mais baixas. Algumas plantas vão liberar a visão pra gente enxergar as rochas, porque elas estão sumindo aqui. Então, isso também vai acontecer. Tá bom. Essas plantinhas aqui, você vai arrancar, você vai cortar elas. Como é que você vai fazer essas daqui pra começar? Essas eu vou literalmente arrancar, porque esse primeiro plano de praia não é pra ter. Tudo bem, cresce uma ou outra e tal, mas se a gente deixar, toma mesmo. Então, eu vou arrancar e essas aéreas que estão mais pra lá, eu vou cortar na base. Lá é legal ter bastante. E o musgo, você vai dar uma cortadinha também em cima? Vou dar uma cortadinha em cima, deixar uma moita mais arredondinha, mais compactada. Tem mais alguma planta que você vai cortar ou não são só essas, Meridão? Bom, esse meio aqui, Thiago, eu vou quase que limpar quase que tudo, até o final lá. Vamos tirar também. Aí, musgo, musgo, basicamente só. Aqui nessa área, ela precisa ter uma boa limpeza, que sumiram as rochas e raízes ali. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar esse cantinho aqui com planta e vou abrir um buraco aqui. Então, muitas vão ser arrancadas, inclusive, uma ou outra eu vou deixar pra crescer de novo. Legal. E as plantas que não tem nó, né? Isso daí, deixa aí. Exatamente. Vai que vai. Beleza, vamos lá então mostrar agora, fazer a parte da pola. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos só relembrar rapidamente o que usamos aí na montagem desse aquário e como estamos tocando ele no dia a dia, né? Começando pela iluminação desse aquário, pra deixar as plantas super bonitas assim e pensando em custo-benefício, mais automação, a gente tá usando. A luminária da Ocean Tech Nour Plus, de 100cm. É uma luminária legal, além dela ser fininha, assim, bem green, bem slim, bem bonita, ela tem automação também por aplicativo, que fica bem legal. Na parte de química, estamos utilizando duas marcas principais aqui. A primeira é a da Pocket River e estamos andando a toda a parte de fertilização e de GH aqui. Então, micro e macro do Tents, o NPK, como a gente tá mostrando pra vocês, enfim, a gente tá mostrando, vai mostrar também como utilizar isso na prática. Mas toda a parte química aí, principalmente na fertilização das plantas e regulagem de parâmetros, estamos utilizando aí os novos produtos aí da Pocket River. Em conjunto com os testes da Indus Pharma aí, teste de amônia, teste 6 e 1, para a gente ver de GH, KH. Além do Waterbill, que é incentivador biológico e Monoal-C, para ajudar um pouquinho na imunidade dos peixes. Na parte de substrato e hardscape aqui no geral, a gente tá usando, basicamente, os substratos também da Pocket River. O Monster Sand, que é o substrato estético. O Pocket Base, que é o que dá volume embaixo do aquário. E o Pocket Solo, que é o substrato fértil que tá tocando essas plantas. Além disso, a gente tá usando raízes da Ocean Tech e algumas rochas Dragon Stone, que também da Ocean Tech. Pra finalizar, na parte de bombeamento de água, estamos utilizando uma bomba também da Ocean Tech, uma bomba AC6000, para fazer o bombeamento, a circulação da água e mídias biológicas também da Ocean Tech. Por fim, estamos usando também uma injeção de CO2 aqui, para ajudar no complemento da filtragem. Mas, no geral, a gente tá tocando com uma certa tranquilidade. Então, vamos lá, então, pessoal. Vocês viram aqui a manutenção. Legal que o Kleber fez toda a pola e tudo mais, e aproveitou para fazer a TPA em conjunto, né? Tirou quase, sei lá, uns 30% a 40% da água aqui do display, né? Mais ou menos. Deu, deu quase 40%, um pouquinho. Não é mais de 30%. Legal. Então, fez essa boa manutenção aí, até tirou um pouco de substrato. Vocês viram como é que faz a manutenção de cada uma das plantas aqui. A microsórdoba, que a gente tava crescendo muito, ele produou realmente para crescer folhas novas, né? Que a gente viu. E aí, Kleber, pelo que eu... A gente tem um pouco de Monster Sand aqui, né? Que foi a areia estética que a gente colocou nesse aquário. Sim. E o que você recomenda, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Porque a gente viu que a gente teve que tirar um pouco de areia, né? Por causa das algas que estavam crescendo em cima. O legal é que se você compra e não usa tudo, legal, ótimo. Porque aí você deixa reservadinho. Quando você tiver uma situação em que a areia vai juntando muita alga, que vai crescendo mesmo por causa da iluminação, vai juntando muita sujeira e você vai retirar, você tira uma camadinha fina, você tem um pouquinho mais de reserva para poder novamente refazer a camadinha limpa. E assim você mantém seu aquário sempre com aquele aspecto clean. Ah, legal. Isso aí. Bom, agora que a gente já fez tudo a foto, tudo mais, qual é o próximo passo? O próximo passo é tirar uma raizinha, um útero fino ali, limpar os musgos e repor a areia. E depois, finalmente, retomar a colocada de água e ligar os equipamentos todos. Beleza, aí a gente mostra pro pessoal como é que faz a reposição da água. Bora lá então. Tchau. 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 É isso então pessoal, fizemos aí a poda. A maior parte dela já deu uma arrumada. A gente encheu com água da torneira mesmo, né Kleber? Isso. E aí aplicou o condicionador de água, certo? Exato. O Prime da Sikin no caso. Quais outras regulagens são recomendadas fazer aí no aquário quando faz essa TPA? Bom, conforme você faz várias TPAs, é sempre bom olhar o KH para reajustar e o GH também. Legal. Que nível você gosta de deixar esses dois parâmetros? Bom, num aquário como esse, o KH eu curto entre 5 e 6, o GH entre 6 e 8. Legal. O KH principalmente porque também tem a questão do CO2, né? Exatamente. Um KH alto mais ou menos de uns 5, 6, você pode injetar bastante CO2 para deixar o pH entre 6.8. Você vai ter um bom equilíbrio no aquário. Legal. É isso aí. E aí agora a gente vai falar da fertilização, né? A gente já deixou o aquário no jeito e tal. Tem os testes que a gente faz básicos. Também tem a questão da biologia do aquário, que sempre está importante retorno, incentivar. E tem a fertilização, né? E aí, pessoal, a gente tem a fertilização aqui da Pocket River, que a gente vai começar a usar nesse aquário em conjunto com o que já está usando aqui de substrato e tal. Só explica aí para esse aparelho que seria interessante utilizar agora. Bom, eu gosto de fazer separadamente, mas a gente tem a linha de NPK tudo junto para quem é intermediário. Mas agora eu vou estar adicionando o nitrogênio, fósforo e o potássio. Legal. Os micronutrientes vão entrar em dias diferentes desses três. Legal. Então vamos lá. Vamos passar um cronograma, pessoal, que iria cuidar de uma fara desse no dia a dia, né? Fez a TPA, dosaria esses três. Em que momento eles usariam de novo esses três aqui? Eu recomendo dividir a dose que está recomendada na embalagem em três vezes na semana. Então, na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira é uma ideia boa. Dividir. Legal. Em micro e macro nutrientes? A gente pode usar na terça, na quinta e no sábado. E deixa a TPA para domingo. Legal. Então, só a gente serão três dias também, mas três dias diferentes do NPK, né? Exatamente. Beleza. Então a gente vai mostrar dosando esses três aqui. Seguindo, então, a dosagem do rótulo, certo? Exatamente. Isso dividindo por três, certo? Exatamente. Exatamente. Então hoje eu estou colocando aqui o nitrogênio e depois vou colocar o pósturo e o potássio. Beleza. Recomendo jogar perto da circulação de água aqui, para que a seringa apareça, olha. E a própria circulação faz o que precisa ser feito, sim. Pronto. Está com o nitrogênio. Por que que nitrogênio é importante? Passando bem rapidamente. Se a gente for explicar, tudo ia ser outro vídeo, mas passando bem rapidamente aí, pessoal. Nitrogênio é o que principal compõe a biomassa da planta. Então, quando você quer densidade, você tem que fornecer nitrogênio, porque da parte seca da planta, 4% é nitrogênio. Legal. Próximo? Próximo, nós estamos colocando aqui o potássio. Beleza. E a importância do potássio? O potássio funciona na bomba só de potássio, ele funciona como um transporte para outros elementos. Ele é um nutriente móvel dentro da planta. Legal. Ele é um nutriente que vai, inclusive, ajudar a locomover os outros nutrientes. Legal. E o potássio, lembrando que ele não é produzido pelo aquário. O nitrogênio até é. O potássio não. Legal. Fundamental a colocação de potássio. Colocamos o potássio e agora, colocar em menor quantidade o fósforo. E o fósforo? O fósforo é como se fosse um ativador, tanto do crescimento quanto outras funções fisiológicas da planta. E a planta também consome, os três, ela consome em grande quantidade, o nitrogênio mais. Mas é por isso que ele é considerado, junto com o potássio, macro nutriente. A planta precisa em grande quantidade. Mas o nitrogênio vai precisar de mais. Esse aqui vai menos. Pronto. Está fertilizado com o macro nutrientes hoje. Show. E agora vamos colocar também esse indicador de biologia. Quer um segura de potência? Vou pedir ajuda aí dos universitários. Dos universitários. Para colocar a dosagem aí. Vamos ver a dosagem rapidinho aqui para o pessoal ver aqui atrás. Então usar 5 ml para cada 50 litros. Esse aqui tem uns 400 litros, mais ou menos. Então seria quantos? Aqui tem? Tem 10 ml? Tem 10 ml. Então... Então se é 5 ml para 400 litros? Tem uns 20 ml, mais ou menos. Uns 20 ml, mais ou menos. Ele foi aberto agora. É novinho esse daqui. Tinha acabado de usar o outro. Agora a gente está usando a embalagem nova. 10. Deram até para colocar mais pessoal pela dosagem da fabricante e tal. Mas como a gente já está usando com frequência, legal colocar uma dosagem um pouquinho menor também. 20 minutos. Aí. E também porque o cara não está super populado de peixe, né? É, ele tem pouco peixe. Ninguém está escondido em algum lugar. É. É isso então, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Hoje foi legal. A gente mostrou toda a manutenção. E isso não serve só para um aquário de enguia, né? Para qualquer aquário plantado, né? Com certeza. E é isso aí. É claro que assim, a única coisa que mudaria se fosse um aquário de competição, às vezes tem um pouco mais de suplementação, tem alguns cuidados a mais. Mas um aquário plantado para manter ele legal assim, no geral, são essas dicas que vocês podem usar aí para qualquer outro tipo de aquário. Lembrando, os produtos da Pocket River, se vocês encontram aqui na Aquário Monster Shopping, também encontram na internet. Se encontram com facilidade, é só digitar a Pocket River. Tem um site deles, tem um canal no YouTube, tem um Instagram e também tem aí os produtos na internet e na loja, beleza? É isso então. Espero que tenham curtido e aguarde os próximos vídeos que a gente vai começar a colocar mais peixes aí nessa aquária, né? Daqui a pouco, vamos super popular. É isso aí. Valeu e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti